É a primeira vez que o senhor depõe no Ministério Público ou na Justiça, que o senhor é procurado na Justiça com relação ao quadro negro? É a primeira vez. Eu até estava preocupado porque essa novela mexicana, ela vem sendo amplamente divulgada pela televisão, a RPC principalmente, e eu nunca fui intimado. Aí eu me coloquei à disposição do Ministério Público para dar depoimento. Eu poderia escolher lugar e hora. E eu me coloquei à disposição do Ministério Público para vir aqui. Comuniquei à imprensa do Paraná, porque eu não tenho que fazer nada escondido. Eu sou um homem público. E quero que todos tenham conhecimento do meu depoimento. O senhor, então, não foi intimado. O senhor se colocou à disposição para depor, é isso? Eu estive com o doutor Ivonei. O doutor Ivonei disse que eu poderia marcar uma data para ser ouvido. E eu disse que gostaria de ser ouvido o mais urgente possível. Por isso o depoimento é na Procuradoria? Não. Eu poderia ter marcado o local. Poderia ter marcado o meu gabinete de Brasília. Mas eu, para facilitar o meu depoimento e agilizar o meu depoimento, eu preferi marcar aqui, porque eu sabia que a imprensa estaria aqui. Se eu marcasse Brasília, provavelmente não teria. E o que o senhor pretende esclarecer hoje? Eu quero demonstrar a minha indignação. Eu li muito durante essa semana. Estava ouvindo e li uma parte onde o Rui Barbosa fala de que todo mentiroso é um tarado moral. Nós damos um prêmio a um criminoso confesso, que roubou o dinheiro público, para que ele delate. E ele pode ser contratado pela Rede Globo para produzir uma novela, porque ele é um verdadeiro falsário que mente e falta com a verdade. No seu próprio depoimento, ele diz não ter provas contra o deputado Rossoni. No seu próprio depoimento, ele diz que as escolas de Vituruna foram construídas e bem feitas, porque tinha uma engenheira muito rigorosa. O que me estranha é que a Rede Globo, ela se atém só a palavra do criminoso e esquece de se ater a detalhes como esse. Exemplo, dizer que não tem provas. É importantíssimo num caso desse. Dizer que não houve irregularidades nas escolas de Vituruna. A Rede Globo também não se atém no depoimento do criminoso. Então, eu aproveitei, Carolina, aproveitei, Carolina, para marcar aqui, para noticiar o meu depoimento, eu poderia fazer tudo sigiloso, para ver se eu tinha oportunidade de conversar com a Rede Globo. E espero que a Rede Globo, pela sua seriedade, pelo respeito que eu tenho aos meios de comunicação do Paraná, que ela não edite a minha entrevista e não coloque os pontos que não esclarecem a opinião pública. Eu sou um servidor público, eu devo esclarecimentos à opinião pública. Você sabe o que acontece com a Rede Globo? Quando ela tem algo a nos entrevistar ou pedir esclarecimento. Sabe qual é o horário que a Rede Globo liga para nós? Talvez a minha entrevista sirva para que a Rede Globo reflita. Ela liga às seis e meia, o jornal é às sete e quinze. Poderia, durante o dia, nos procurar para que a gente desse uma entrevista esclarecedora. Senão fica aquele chavão. Não devo nada, não tem, essa pessoa está mentindo, não. O importante é ouvir o outro lado da situação. Por favor, digam na Rede Globo que o próprio delator que recebeu o prêmio para relatar que é um mentiroso, confesso e criminoso, digam que ele mesmo cita que não tem provas e que as escolas de Bituruna não têm irregularidades porque a engenheira, a engenheira, quem construiu as escolas foram nossos adversários políticos. Deputado, mas a delação do Eduardo foi homologada pelo STF, né? E isso implica em ter provas, né? No que ele disse. A gente disse, só para cumprimentar, não implica, não. A homologação não implica. Mas é o que o PGR, a PGR afirma que o PGR... Mas provas, pô, mas aí que vem. Ela vai dizer o que é favorável para ela. Está sendo investigado essa... Ele cita ali alguns e-mails também, apresentação de e-mails... E até citação com relação ao chefe de gabinete, que o senhor mencionou muito ele. Me permita responder? É o seguinte, quando o STF aceita a delação, não quer dizer que tenha provas contra mim. Pode ter provas contra outras pessoas. Eu sempre desafiei... Coloca isso no ar. Eu sempre desafiei de que trouxesse uma prova que esse cidadão apresente contra a minha pessoa. Eu estou desafiando isso faz quatro anos. Quatro anos não veio uma prova. Agora, se ele tem prova contra mim ou contra alguma pessoa, nós temos oito mil folhas para o processo. Não encontramos uma vírgula contra o deputado Rossoni. E aí eu estou sendo execrado na opinião pública, porque eu não tenho o mesmo espaço, não tenho o mesmo direito. E vale mais a palavra do criminoso do que um cidadão. E vocês acompanharam o meu trabalho como presidente da Assembleia? Vocês sabem o trabalho que eu fiz na Assembleia? É que não é para qualquer um. É para quem tem coragem e para quem não tem o rabo preso. A menção ao Gerson, que o Eduardo faz, é constantemente a respeito dele, né? Ele trabalhou com o senhor. E a gente queria entender se o senhor cobrou a ele sobre essas declarações. Você acha que eu vou acreditar num criminoso, confesso, um tédio mental que rouba o dinheiro da escola que não construiu? Ou vou acreditar num cidadão que trabalha comigo há cinco anos e nada até o momento que desabone a sua pessoa? Em quem eu devo acreditar? Claro que eu tive uma conversa com o meu chefe de gabinete, perguntei a ele, entre esse criminoso, confesso, e o chefe de gabinete que trabalha comigo há 15 anos, eu acredito no meu chefe de gabinete. Deputado, com relação às escolas, ele não cita realmente o que as escolas não terminaram. Inclusive, o Paraná TV mostrou, na oportunidade que ele deu, que o senhor falou que o Marcos de Partágio é grande, ele respondeu todas as questões em setembro do ano passado. A gente sempre fez questão de frisar que as escolas foram construídas. Não, não, não. Não concordo com você. Mas, enfim, no ano passado foi dado... Vocês dão 15 minutos ao criminoso e meio segundo à nossa defesa. Está desproporcional. Eu não sei se vocês estão percebendo que ao dar a voz a um criminoso, confesso, e não dar o direito ao cidadão de se defender, vocês estão acabando com a política, com a democracia, porque a democracia é importante para o país. Nós temos que separar as coisas. Deve ser investigado? Deve ser investigado. Agora, agora, como é que a Globo não conseguiu observar na delação do criminoso, confesso, de que ele cita não ter provas? Que ele cita nunca ter tratado comigo nada? Que ele cita que não houve irregularidades? Como que vocês esquecem disso? Deputado, o que ele cita, ele não fala da questão de obras terminadas com não em Bituruna. O que ele fala é que um pedágio pago de 10%, 10% do valor seria repassado ao senhor. Se você, seja o seguinte, se você estivesse na porta do presídio e te oferece um prêmio para você criar uma delação, uma delação, é lógico que ele vai criar uma delação. Agora, ele precisa apresentar provas, algo sustentável, algo que tenha fundamento, que fundamente essa delação. Contra mim, nos autos, não tem nenhuma vírgula. Quando ele fala que apresentou, que foi o senhor que apresentou ele ao governo... Eu nunca apresentei esse cidadão ao governo, eu nem o conhecia. Eu conheci ele assim, eu conheci ele de vista. O meu relacionamento com ele é duas vezes que eu cheguei perto desse cidadão. Agora, vocês não observaram, é importante, que ele escolheu as figuras importantes da República do Paraná para incriminar, para sair do seu crime, para receber os benefícios da delação. Faz quatro anos que nós estamos penando na mão da imprensa. Daí, para nós, eu, deputado federal, Russoni, para mim, é tudo sob sigilo. Para o cidadão, a Globo consegue o depoimento, a delação, por qual sistema? Nós estamos questionando. Por quê? Por exemplo, eu estou aqui no Ministério Público, recebi agora informação que, infelizmente, vocês não vão poder gravar. Eu lamento, eu lamento que se a voz do criminoso confessa, porque ele já confessou, não... já foi transmitida pela Rede Globo. A minha palavra, que é a minha defesa, onde eu vou esclarecer os fatos, não pode ser transmitida. Que Brasil é esse? Duas horas. O senhor pretende esclarecer, então, quais esclarecer... Não tenha dúvida. O senhor pretende dar hoje um exemplo? Depois, eu não sei no que serei questionado, mas eu estou tão tranquilo que eu vim cada vez mais perto do Ministério Público, mais feliz estou ficando, porque eu não tenho nada a temer. Eu sempre me coloquei à disposição. Agora, quero ressaltar ao editor da Rede Globo. Não edite em mim o que ele disse. Claro que eu falei aqui, eu tenho... Veja, eu até fui simpático com você, que não é minha área. Gente, eu sei que se eu for fazer um concurso de simpatia, não passarei nesse concurso. Mas veja, eu fui simpático com vocês. Eu esclareci vocês. Eu dei a minha versão. Agora, a edição dessa minha entrevista, qualquer advogado ou amigo diria para mim não vai dar essa entrevista, porque vocês vão editar para tentar novamente incriminar o deputado Bolsonaro. Deputado, só uma última... É verdade. Só uma última perguntinha. Última perguntinha em relação ao novo entendimento do STF. Sou favorável. Sou favorável. Sou favorável. A bancada nossa já tinha se reunido e vai votar favorável para que todas as esferas não tenham o foro privilegiado. O senhor, então, é contra o foro? Sempre fui contra. Votarei agora no Congresso Nacional. E nós, antes do STF ter decidido, nós já tínhamos decidido votar favorável pelo fim do foro. Pelo qualquer foro? De qualquer foro. E para todos. Todos são iguais perante a lei. Obrigada. Obrigada.